Muito obrigado, gente! Larga tudo e vem correndo Vem matar minha vontade Já faz tempo que eu tô sofrendo Pereço um pouco de felicidade Larga tudo e vem correndo Pra eu neblirar no teu sorriso Me atanca desse inferno Me leva pro seu paraíso Eu não desisto o que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Ficar sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer Eu não desisto o que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Ficar sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Ficar sozinho não rola Mas amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista E não há quem desista Se o coração chora Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você De tanto amar você E não há quem desista E não há quem desista Não há quem desista